Olá pessoal, a gente está aqui na Costa Azul, aqui em Rio das Ostras, passando aqui por ruas muito bacanas, mostrando ali também aquele lançador ali, que também é um pier. É um emissário, né? Um emissário, né? Então a gente está mostrando essas ruas aqui para vocês em Rio das Ostras, bem aqui ao lado desse mar maravilhoso. Ruas incríveis, mar incrível, uma cidade fantástica. Num dia espetacularmente lindo, né? Olha o azul. Ótimo. Que coisa linda para ver esse mar lindo aqui da região dos lagos, do nosso querido estado do Rio de Janeiro, o irmão do Espírito Santo, né? Nós temos dois irmãos agarradinhos aqui, né? Que é Minas Gerais e Rio de Janeiro, no nosso querido Sudeste. E temos São Paulo também, né? Pelo outro lado. Que bom, gente. Que bom estar aqui com vocês, nesse lugar maravilhoso, nesse dia especial. Rio das Ostras, estamos rodando aqui na Costa Azul. Olha aí, vamos mostrando aqui. Acho que ontem mostramos aqui uma gravação à noite. E agora estamos mostrando, durante o dia, com um sol muito bonito, um céu muito azul, azul mesmo. E você vai vendo aqui as casas que são todas aqui bem de frente para o mar, uma área muito tranquila aqui de Rio das Ostras. Costa Azul. Tem também uma parte aqui preservada da vegetação, nativa de praia. Hoje é um dia de semana, imagina isso aqui no final de semana, né? Olha aí a praia aí, o pessoal na praia. Pois é. E segue à frente, mais à frente, a Praia do Remanso. Lá no finalzinho é a Praça da Baleia. E assim nós nos despedimos aqui desta... Você quer aqui ou quer que segue? Vamos seguindo, né? Vamos pegar a rodovia. Saindo aqui, despedindo aqui da Costa Azul e mostrando o resto aqui da cidade, Rio das Ostras. Exatamente. Vamos chegar mais à frente aqui um pouco. Nós vamos chegar na rodovia Amaral Peixoto, que vai nos levar a outras cidades maravilhosas aqui da região dos lagos do Rio de Janeiro. Mostrando aí as casas bonitas. Aqui essa área aqui é bem bacana. Olha esse flamboyant. Os flamboyants estão dando show nessa primavera, quase verão, né? Faltando menos de um mês, né? Para começar a estação do verão, que é 20, 20, 21 ou 22 de dezembro. Então nós estamos aí há um mês do verão e ainda estão lindos os flamboyants. Essa área aqui é muito bonita. Tem muito barzinho à noite, é bem colorida. E durante o dia é toda arborizada, é muito bacana aqui. Nessa área da Costa Azul aqui, na cidade de Rio das Ostras. E olha que legal, Dourado, que tem uma ciclovia aqui que tem árvores de ambos os lados. Então, tanto o pedestre quanto a pessoa que está de bicicleta, ele tem esse lugar super agradável e seguro. Que é até mais alto um pouquinho, tá vendo aqui? Do que a pista, né? Então, foi pensado muito bem aqui essa avenida, viu? Avenida Governador Roberto Silveira. Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro. Região dos Lagos. Vamos mostrando. Vamos vendo aí, gente. Vamos conhecendo. Aqui é a Costa Azul. A região dos Lagos é muito bonita. Tem muita atração. E a gente está sempre mostrando para vocês aqui pontos diferentes aqui da região dos Lagos. Sempre que a gente vem por aqui. Bom.